Devido a gente ter a empresa, né, trabalhar com cerâmica, vendendo telhas, os caminhoneiros reclamavam muita gente com relação ao acostamento das estradas. Então pensando nisso, a gente vendo também que tinha essa possibilidade da gente fazer esse trabalho, porque a gente ia usar o rejeito que tem aqui, o material que vai tirar da estrada, a gente ia aproveitar na empresa da gente. Então a gente fez a parceria aí com o governo do estado, né, foi lá no DR e graças a Deus tem recebido a autorização para a gente fazer esse trabalho. Quais serão as RNs que serão beneficiadas? É, principalmente essa que liga Equador à Carnauba dos Andres, né, essa daqui é a principal. A gente já deu início hoje, porque recebeu a autorização do DR na pessoa do senhor Manoel Marques na sexta-feira, né. A gente desde já agradece a ele, agradece também ao deputado Francisco, os vereadores Tom, Frank, né, tinham que acompanhar a gente lá na primeira reunião junto ao pessoal lá do DR. E graças a Deus na sexta-feira saiu a liberação e hoje na segunda, na terça-feira a gente já começou aí fazendo os trabalhos. Tenho certeza que todo mundo vai, vai, vai ficar contente com esse trabalho que a gente está fazendo, principalmente os motoristas que trafegam nessas regiões, que vai ficar assim, vai uma possibilidade menor de acontecer os acidentes, porque principalmente nas curvas ele vai, ele vai ver o carro que vem mais distante, né, porque a curva vai ficar aberta. E desde já também eu agradeço a MK da, 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 na pessoa de Marques, que também ele colocou uma pessoa aqui para ajudar a gente, né. Se outro pessoal quiser também ajudar a Cerâmica Tavares e ajudar a população que trafega nessas estradas, pode colocar o pessoal para trabalhar, que eu tenho certeza que todo mundo vai agradecer e vai ficar feliz. Principalmente o ciclista. Exatamente, né, não resta dúvida que o ciclista vai ter um acostamento com maior visibilidade, possibilitando assim uma dificuldade maior de acontecer acidentes com ele. E aí E aí